Vou ensinar como que faz o preparar a raia, tirar o couro dela e fazer a carne dela pra escalar, pra secar. Podem tirar essa parte fininha. É meio enjoadinho, é bem enjoado, meio não, completamente enjoado pra caramba pra tirar. Vou limpar ela, mas... Vai trazer a infância pra sede. Ó, isso aqui já não serve, isso aqui é lixo. Aí pessoal, ó. Tirar a pele dela. Sempre é bom que ajuda um alicate, pra poder segurar, que escorrega muito. Assim, ó. Vamos lá. Olha que não vai saindo. Aqui eu vou mostrar a vocês de passo a passo como prepara ela. E aí pessoal, já está bem adiantado já. Aí eu vou tirar as pedacinhas que estão faltando aqui para virar o outro lado. Aí o lado aqui já está pronto. Então eu vou virar o outro lado. O outro lado é o meu sistema também. Na mão pura, sem usar um alicate não consegue. É impossível segurar. E esse lado, a parte branca que fica para baixo, sempre é melhor para limpar do que a parte de cima. A parte de cima é muito complicado. E aí pessoal, tem outra técnica assim, pode também arriscar essa parte, só a parte branca. Com a farga bem molada, cortar só a pele. Não a carne não, só a pele. E tem como também que essa parte branca é mais fácil de tirar também, ó. Pega um alicate e vai puxando os pedaços. Pega um alicate e vai puxando os pedaços e vai puxando os pedaços e vai puxando os pedaços e vai puxando os pedaços. Ela escorrega muito. Ela escorrega muito e vai puxando os pedaços e vai puxando os pedaços e vai puxando os pedaços. E aí Então, tem que cortar acompanhando a espinha. aqui é uma espinha olha pessoal, estou quase terminando já um lado só carne aí agora, virei um lado, daqui é osso é espinha dela, agora é o mesmo esquema que eu fiz do outro lado e tirando a carne também pessoal, está quase terminando isso aqui aí só a carne essa aqui é a espinha dela, isso aqui não sai para nada olha só essa parte aqui é de uma aba só da raia aqui é só a carne aí eu vou terminar o resto falta mais uma aba para limpar aí eu vou vou limpar ali aí depois eu passo para vocês vou mostrar para vocês como salgar a carne dela também fechou? aí pessoal, agora eu vou vou fazer aqui para escalar, para secar aí você pega uma pocha de carne dessa lá grossona corta aí vai ao meio, abre não precisa ser no meio certinho o negócio é que ele tem que ficar fino poder o sal curtir bem aí é de um pedaço e dois lasquei no meio aí eu vou colocando aqui e depois eu vou mostrar você salgando aí eu vou colocando aqui e depois eu vou mostrar você salgando aí pessoal olha aí pessoal a carne já está prontinha já cortada bem fina aí agora eu vou começar a salgar ela tem que ser sempre bacia prática alumínio de ferro não adianta botar não que o sal corroi tudinho aí o sal tem que ser sal fino não pode ser sal grosso e usar pimenta do reino para poder ficar assim para conservar bem ficar bem bom mesmo aí vou começar aqui ó tem que colocar bastante sal não fica com dó não tem que colocar bastante sal para poder ficar bem salgado e para secar também não ter problema na hora da secagem e bota o sal nos dois lados vou botar em camada no fundo da bacia e bota um pouco dentro do reino ó a parte mais fácil é essa aqui agora de salgar um pouco aí pessoal agora eu vou finalizando que já vou colocar só salgando a carne da raia a gente vai falar com vocês essa aqui tem uma faixa de dez quilos de carne calculando mais ou menos dez quilos de carne eu gastei aqui três quilos e meio mais ou menos de sal tem que botar bastante sal e e e nunca esqueça primeiro do reino colocar junto um pouco de um um pouco sem uma camada de de carne e um pouco do reino por cima para poder ficar bom aí que desses dez quilos aqui depois que você coloquei agora aí eu coloco levo um dia dois dias mais ou menos ele dentro dentro dessa bacia sem tirar a raia isso aqui o sal vai desidratar essa casa todinho e já tá juntando água já aqui dá tempo a ver a água aqui ó aí que assim amanhã um dia um dia depois vai tá bastante água não tira água não deixa a água até agora deixa dois dias de molho vai ser um vai tá uma noite e um dia uma noite e um dia aí coloca no sol aí já tira da água vai tirando vai pendurando o sol aí sempre é bom usar o que é um arame assim eu uso um arame papado coloco esticado marradinho uma ponta e outra e boto o queijo em cima aí eu coloco assim ó o arame é assim eu coloco montado assim ó coloca assim aí fica assim no aranha aí fico ó deixo 3, 4 dias coloco de manhã cedo tem que ter o tempo não pode tá chovendo aí o tempo tá bem quente ah vou colocar coloco se quando você chover não deixe o tempo esfriar tira fora coloco de manhã cedo só de tarde tira vai colocar de 2 a 3 dias depois se der 4 dias quanto mais seco o melhor tá bom e quem gostou aí se inscreva para dar uma força lá no canal para poder fortalecer mais poder eu ir a frente começar mostrando mais poder novos que vocês muita gente não conhece como que sabe com que escala o arraio como prepara o salgado aí até o próximo vídeo tchau tchau